Se a gente for fazer as contas aqui, por base, o inventário vale mais de 1 milhões de reais. Um suposto scammer de skins de CSGO pode voltar à tona no ano de 2024 e possivelmente controlar o mercado de adesivos caros do CSGO. Isso porque esse suposto ladrão de skins que nós vamos descobrir no vídeo de hoje se é ou não é, possui uma coleção absurdamente cara, multimilionária, no seu inventário da Steam de adesivos como os que eu sempre venho falando aqui pra vocês, Titan holográfico, iBuyPower holográfico de Católica 2014. Adesivos que estão aí na casa hoje de 50 mil dólares, valor de mercado real. As pessoas pagam esse preço pra ter um iBuyPower ou um Titan em seus inventários. Mais especificamente colecionadores de skins high tier. Esse scammer pode ser o maior colecionador de adesivos caros banhidos na Steam, mas a história dele é muito interessante, pois ele atualmente tá banido na Steam, porém tem um recado na conta dele gerado pela Steam, dizendo que em um certo dia ele vai ser desbanido. Tá precisando de uma faca melhor no seu inventário? Confira o KnifeTax, um site com diversos modos de jogo como Crash, Upgrade, Caixas. Eu testei e aprovei começando no Crashzinho com um upgrade de duas vezes e outro de 1.5x. Coloquei minhas skins no Upgrader pra conseguir skins ainda melhores. Abri uma caixinha de M4S, consegui um troço bacana e depois voltei pro Upgrader de novo e olha só, deu bom. Usa o link na descrição pra vir no site e lucrar muito. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! Ah? Ah? Ah! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. O perfil chama Legend aqui na Steam, o nome dele, pelo que eu tô vendo aqui, sempre foi Legend. Em um certo momento aqui da história, ele estava vendendo adesivos de Kato, 2014 provavelmente, quando ele recebeu um banimento na Steam, banimento de troca. Existem alguns tipos de banimento, como por exemplo, o Vakban, que é se você estiver jogando um jogo tipo Counter Strike e for detectado utilizando hack. Existe o banimento da comunidade, que é geralmente por reports, pessoas te reportando a respeito daquilo que você tivesse sido acusado, você pode ser banido. Existe também o ban de troca, que é o caso desse perfil aqui, que geralmente é alguém que estava passando os outros pra trás, estava roubando skins. E checando o ID da Steam dele, ele além de estar banido por troca, ele também tem um Shadow Ban aplicado na conta dele. O inventário é privado, mas não tem problema, porque a gente pode ver em algumas screenshots os adesivos que ele está guardando na conta há muitos anos. Eu vou entrar em detalhes já já a respeito dos adesivos, são muitos realmente, a gente vai tentar precificar quanto vale o inventário dele. Mas antes eu quero checar em mais alguns sites o ID desse usuário, e ele foi reportado por fraude no Steam Rap, que é um site de reputação, que colecionadores, mercadores aí de skins utilizam. E ele foi banido não apenas da Steam, né? Ele tem o Trade Ban da Steam, ele está banido nesse site super famoso, que é o Steam Rap, assim como outros sites, como o Reddit Game, ele também foi banido. Ele tem uma coleção aqui de banimentos e ele realmente nunca tomou VAC Ban. Essa que seria a sorte dele. Mas como o banimento dele se trata de um Trade Ban, e a duração de um Trade Ban pode variar de um Ban temporário até um Ban eterno, vamos dizer que ele deu sorte na punição que ele recebeu, já que aqui na Steam está escrita uma mensagem que ele postou print, que se nada acontecer para restringir ainda mais o acesso dele, o Legend vai ser liberado para utilizar o mercado da comunidade da Steam no dia 17 de março de 2024. E é com isso que eu quero propor aí a hipótese de que, nesse dia, se ele não tomar nenhum outro banimento e for liberado para troca, o que ficou um pouco de dúvida e tal. Olha só o tanto de itens que ele tem em seu inventário. Cara, vocês conseguem imaginar o valor? Essa única página aqui na nossa frente é muita grana. É mais de 3 milhões de reais. Eu vou provar agora. Ele tem 4 Ibar Powers holográficos naquela print ali. Cada um desses adesivos está sendo vendido por 50 mil dólares. Ele tem 200 mil dólares só em Ibar Power. Aqui na print a gente vê também 4 Titans holográficos. Esse aqui é hoje o adesivo mais caro do CSGO. Seu preço de mercado está em torno de 55 mil dólares. Estamos falando de um set de 4. Isso dá 220 mil dólares. Mais de 1 milhão de reais. Ainda temos aqui nessa print alguns adesivos caros, como o Reason Gaming, cada um está custando 40 mil dólares. O Dignitas holográfico, cada um está custando mais de 12 mil dólares. Vox holográfico, cada um desses custa mais de 17 mil dólares. Somando o preço de todos os adesivos aqui dessa print, o preço está mais ou menos em 700 mil dólares, o que é mais de 3.5 milhões de reais. Ainda nas screenshots dele, ele está dizendo aqui em alguns textos que em breve ele vai craftar algumas armas, aplicar alguns adesivos em armas que ele tem ali no inventário dele. E ele ainda tem uma porrada de adesivo não tão caro quanto o Ibar Power e tal, que são não holográficos. Como por exemplo, essa página com muitos Reason Gaming. Essa outra página que tem vários Titans, Dignitas, LDL-C. Nessa parte do inventário dele, ele tem muitos Ibar Powers não holográficos, que também é um adesivo muito caro, custa mais de 10 mil reais. Ele tem um monte de outros adesivos. E ó, se a gente for fazer as contas aqui por base, olhando todos esses adesivos não holográficos também, o inventário vale mais de 5 milhões de reais. Agora, existe uma segunda hipótese, que é a seguinte. Esse banimento que ele levou aqui, para não poder trocar mais itens, talvez ele seja eterno. Porém, possivelmente, nesse dia 17 de março de 2024, ele vai receber acesso ao mercado da comunidade. Isso não significa exatamente que ele vai poder também enviar e realizar trocas com outros players. Por quê? Lembrando aqui, galera. Se ele só puder vender esses Titans dele, por exemplo, no mercado da Steam, ele vai pegar no máximo 10 mil reais, que é muito longe do valor do sticker. Estamos falando de um sticker de quase 300 mil reais. Só que se ele pudesse só vender no mercado da Steam, ele está ferrado. De uma certa forma, ele ia dar muita risada se ele só conseguisse vender esses stickers pelo mercado da Steam. Já que... Nossa, caiu. De uma certa forma, seria até que injusto ele poder apenas vender esses adesivos no mercado da Steam, especialmente se ele realmente for um Scammer, o que aparentemente ele é. E aqui no mercado da Steam, ele iria conseguir, no máximo, esse valor aqui, ó. De um pouco mais de 10 mil reais, que é o topo que a gente consegue vender e comprar itens no mercado da Steam. E aí, alguns podem se perguntar, bom, não teria como ele manipular o mercado da Steam, colocar dinheiro em uma conta alternativa, listar compras para esses adesivos dele e vender esses adesivos de uma conta para outra, assim, transferindo eles para um local onde ele poderia fazer trocas e tal. Bom, essa é uma teoria interessante, mas não seria tão fácil assim conseguir manipular aqui as ordens de compra da Steam, já que isso daqui funciona de maneira cronológica. Então, aquele que colocou primeiro uma ordem de compra vai ter a preferência na hora de comprar uma skin no mercado da Steam. De qualquer forma, aqui a história é bizarra e eu espero que em 2024 ele não destrua todo o mercado de adesivos caros do SESC. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, falou!